A gente está na Semana Nacional da Pessoa com Deficiência e em Ponta Grossa, centenas de pessoas com algum tipo de limitação foram visitar o Parque Estadual Vila Velha. Veja na reportagem. Na chegada, clima de expectativa. Cerca de 150 pessoas atendidas pela Fundação Municipal de Assistência Social de Ponta Grossa, FASPG, tiveram um dia mais que especial no Parque Estadual Vila Velha, para onde quer que se olhasse, gente tirando foto e até fazendo pose. Antes do passeio começar, os visitantes receberam instruções feitas de forma oral pelos monitores e traduzidas para a língua brasileira de sinais, a Libras. O formato que a gente tem hoje é a ação da água da chuva. Então a água da chuva vai batendo nas partes mais em cima da rocha e vai lavando as partes mais frágeis, deixando apenas as mais resistentes. Brendo tem 22 anos, é surdo e pela primeira vez teve a oportunidade de conhecer as belezas do parque. Hoje é bom, feliz, sabe? Ele está feliz por estar vindo aqui. Ele mora em Ponta Grossa. Mora em Ponta Grossa. Estuda nas generivas. O que mais? Ele está feliz por estar vindo aqui, estar passeando, tirar foto, conhecer o pessoal, conhecer a Vila Velha. Com mais de 300 milhões de anos, os arenitos são formações rochosas, esculpidas pela natureza, principalmente por meio da água das chuvas. A imponência desses monumentos deixou as pessoas impressionadas. Uma delas é a Larissa, que tem 28 anos e diagnóstico de síndrome de Down. Eu achei bonito, maravilhoso. Eu nunca vim pela primeira vez aqui no parque Vila Velha. Parece uma cachoeira, um ar assim, natureza, essas coisas. Está gostando da visita? Estou adorando. A estrutura do Parque Estadual Vila Velha permite que todos os visitantes possam contemplar seus atrativos. É um local com acessibilidade. Independente do tipo de deficiência, o passeio e a diversão são garantidos por aqui. A trilha dos arenitos, por exemplo, não era totalmente acessível, do início até a taça. Então nós implantamos uma rampa para que fosse possível que toda a visitação nos arenitos até a taça fosse adaptável. Então a gente conseguiu fazer isso, implantamos o banheiro com adaptação também para cadeirantes. O parque Vila Velha está de portas abertas e recebe a todos com muito carinho, com a equipe preparada e também a estrutura apta para receber o pessoal. A taça de Vila Velha é um dos cartões postais do Paraná. Um troféu de pedra em meio a um paraíso ecológico. A professora Cláudia explicou como é essa a formação para os visitantes com deficiência visual. Então aqui nós chegamos na parte da taça, que é o principal do parque. Então aqui na taça o que acontece? A parte de baixo é um pouquinho maior, daí ela afunila, fica um pouquinho menor e depois ela aumenta novamente. Então aqui fica o formato da taça mesmo, que é a taça de ponta grossa. Isso mesmo! Christopher nasceu prematuro e com problemas na retina. Até o começo da fase adulta enxergava alguma coisa, mas desde 2005 é totalmente cego. Ele perdeu a visão, mas não o bom humor. Preste atenção na resposta. Quando perguntei sobre a taça, o que você imagina aqui do que seja a taça? Eu imaginei, sim. Me lembrou o Palmeiras, campeão. Eita nóis! Estava falando bem até agora! Não, mas a taça, é a que eu conheci, né? Então, para eu que tive convivência com algumas coisas, então a memória refresca, lembra tudo certinho. Mas, de verdade mesmo assim, parar para olhar para o alto, assim, se desce mesmo para ver um pouquinho dessa taça lá em cima, acho que ia ficar meio zonzo, né? Porque é alta, né? A visita ao parque foi organizada pela prefeitura e teve o apoio de empresas que participam do programa Selo Social, um movimento dos setores público e privado em favor da inclusão. Como uma forma de mostrar para toda a sociedade que, na verdade, assim, ninguém tem limite. Todo mundo pode tudo. Então, isso é o que faz a gente realmente transpor as barreiras. Esse ano, a meta é fazer com que eles sejam incluídos, com que eles sejam vistos, sentidos, como todas as pessoas. Que maravilha! Que bacana! Semana Nacional da Pessoa com Deficiência, um baita de um passeio, povo querido, pessoas que às vezes têm alguma limitação, que superam obstáculos e que, sobretudo, são felizes. Um exemplo para todos nós. Um abraço aí, um beijo no coração de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado aí da reportagem, viu?